Eu queria, em primeiro lugar, dizer da satisfação que tenho de receber aqui hoje no Ministério das Relações Exteriores, no Palácio de Itamaraty, o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Desenvolvimento Internacional da França, Laurent Fabius, que vem ao Brasil em contatos prévios e preparativos para a COP21, para a 21ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que ocorrerá em Paris, será inaugurada em Paris no dia 30 de novembro até o dia 11 de dezembro. Como os senhores sabem, o ministro Laurent Fabius foi recebido em audiência essa manhã pela presidenta Dilma Rousseff. Nesta ocasião, conversamos sobre os preparativos, a organização e detalhes do atual negociação. Eu deixarei os detalhes dessa conversa para a ministra Isabela Teixeira e para o ministro Fabius. Também agora, em seguida, a reunião com a presidenta. Tivemos um almoço aqui no Ministério, um almoço de trabalho com o ministro Fabius e toda a sua delegação. E do lado do Brasil estava a ministra Isabela Teixeira e o embaixador José Antônio Marcones de Carvalho, negociador brasileiro para os temas de clima. Aí, então, novamente fizemos uma abordagem das questões, de um ponto de vista bilateral, das questões relativas à COP21. Falamos também das relações bilaterais do Brasil, do Estado atual, do excelente Estado das nossas relações bilaterais. Conversamos sobre assuntos regionais e globais. Reiteramos a solidariedade brasileira aos tristes eventos terroristas acontecidos em Paris no dia 13 último. Conversamos e trocamos informações e ideias sobre o acontecido, sobre as medidas adotadas pelo governo francês e sobre as medidas que serão tomadas também no âmbito internacional. Em seguida, conversamos sobre o estágio atual das negociações entre o Mercosul e a União Europeia. Expressamos, reiteramos ao ministro Fabius o desejo do governo brasileiro e de todo o Mercosul de passar a fase da troca de ofertas para o acordo Mercosul-União Europeia. e agradecemos o apoio do governo francês, que já nos foi hipotecado em mais de uma ocasião, e voltamos a reiterar esse pedido para que a França continue a nos apoiar, para que possamos ainda este ano sentarmos, seja em Bruxelas, seja em Assunção, que o Paraguai tem a presidência pró-tempore do Mercosul, para a troca efetiva de ofertas. E, finalmente, mencionamos, no âmbito das questões bilaterais, a possibilidade de inauguração da ponte que une o Brasil à Guiana Francesa. Examinamos a possibilidade de que essa inauguração se realize em princípios do segundo semestre do próximo ano. Tão logo se concluam as negociações necessárias de acordos bilaterais que visem facilitar o trânsito entre as populações dos dois lados, dos dois estados lindeiros e também as populações das regiões que queiram se dirigir a outro país por turismo, por negócios ou por qualquer tipo de necessidade. As discussões foram as melhores possíveis, creio que refletem plenamente o excelente estágio das nossas relações bilaterais, que, tradicionalmente, das mais antigas, são excelentes de altíssimo nível. É um grande prazer, ministro Fabius, recebê-lo em Brasília e ficamos muito satisfeitos com a qualidade do nosso diálogo de hoje, como sempre acontece, e também do encontro que tivemos com a presidenta Dilma Rousseff. Eu, antes de passar para o ministro Laurent Fabius, pediria, então, que a ministra Isabela Teixeira dissesse também algo sobre a área específica da COP21. Muito obrigado. Obrigada, chanceler Maula Vieira. Eu queria saudar o meu amigo Fabius e toda a sua delegação que vem ao Brasil de maneira breve. Espero que possam voltar com mais tempo, mas a importância da visita do presidente da COP21 para um diálogo com o governo brasileiro em torno das expectativas de resultados, num diálogo que foi apresentado, travado com a presidenta da República, mostrando um cenário geral do encaminhamento das negociações e as perspectivas de um resultado em Paris. Todos nós nos mantemos otimistas em relação ao resultado em Paris. Mais do que isso, o chanceler compartilhou conosco uma visão de que há condições políticas para um novo acordo global em torno de redução de emissões de gases e efeitos de estufa, não só pelas questões postas na estratégia adotada das INDCs, mas também no esforço importante do compromisso do 2 graus nesse século e, mais do que isso, um compromisso de não retrocesso e não backsliding em torno dos resultados, das expectativas de resultados que nós temos. A conversa foi uma conversa muito positiva, positiva no sentido de que o Brasil sinalizou também a importância de um bom resultado em Paris para o fortalecimento do multilateralismo e do regime de mudança do clima, dizendo efetivamente que é importante que a gente dê prosseguimento a esse entendimento global da responsabilidade que todos nós temos de enfrentarmos as mudanças do clima. A presidenta Dilma Rousseff foi muito enfática no apoio do governo brasileiro para o bom resultado de Paris. O governo brasileiro traduz o bom resultado de Paris, não só um bom resultado em torno da liderança do governo francês, do engajamento do governo francês, particularmente exercido no último ano. Isso aqui é uma opinião também minha, meu caro Fabius, o esforço da diplomacia francesa neste último ano para que nós tivéssemos de fato um bom acordo em Paris, para que possamos ter de fato um bom acordo em Paris e a presença do chanceler no domingo aqui no Brasil é uma indicação disso. E a presidenta foi muito enfática também em ressaltar que o sucesso de Paris é o sucesso do multilateralismo. É importante que a gente dê robustez ao entendimento do multilateralismo e das posições brasileiras que apresentou uma NDC muito ambiciosa num compromisso nacional de efetiva redução de emissões com base em toda a sua economia. O Brasil é um país que aposta que a solução de clima é uma solução para um desenvolvimento baseado na economia de baixo carbono, para a inclusão social, para a erradicação da pobreza, para as soluções da fome no mundo e não defende posições que ainda criticam ou se baseiam no questionamento sobre a mudança do clima. O governo brasileiro entende na sua proposta da NDC que o enfrentamento da mudança do clima nós temos que fazê-lo com base em soluções e não mais vivermos uma fase de diplomacia ou de negociações em que as pessoas lidam com os problemas. O momento é de apresentar soluções e esse momento exatamente coincide com o entendimento político do governo francês. Assim foi traduzido pelo chanceler na visita à Presidente da República. Então eu quero aqui de público agradecer mais uma vez o engajamento da futura presidência da COP, porque o chanceler fez uma transição excepcional. Rarissimamente eu vi o engajamento tão determinado de uma futura presidência da COP para o sucesso de uma Conferência das Partes. E assim o governo francês está procedendo e esperamos, e foi reiterado ao chanceler, que estaremos todos, os brasileiros, estarão em Paris para o bom sucesso de Paris. Obrigada. Então com a palavra o ministro Laurent Fabius. Senhoras e senhores da imprensa, obrigado inicialmente pelo acolhimento, tanto a minha pessoa quanto a minha delegação em pleno domingo. E eu fiquei bastante sensibilizado com o fato de que a presidenta Dilma Rousseff tenha consagrado parte de seu tempo para receber-nos, nós da delegação francesa, e também sensível, sensibilizado com o acolhimento do senhor ministro, da ministra do desenvolvimento, do meio ambiente, perdão, pelo acolhimento recebido. Então antes de falar sobre a COP21, que é o assunto da minha visita, inicialmente eu gostaria de agradecer ao governo brasileiro e também ao povo brasileiro pela solidariedade manifestada junto aos trágicos acontecimentos que tivemos em Paris. Eu acho que o que aconteceu em Paris foi bastante sentido aqui, e nós pudemos ver todos os sinais que vocês nos enviaram, a começar pela iluminação que vocês fizeram em vários prédios e foi algo que realmente nos tocou. Eu gostaria também de dizer aos senhores que estamos solidários com vocês pela catástrofe que houve em Mariana, eu sei que é um acontecimento que teve várias consequências e que também foi muito sentido de forma bastante dolorosa, não somente aqui, mas também na França. E estamos junto de vocês para qualquer coisa e em qualquer circunstância. Essa minha viagem ao Brasil, ela tem realmente uma estratégia de fazer um pouco algumas cidades importantes do mundo. Essa é a minha estratégia. Eu estive na Índia encontrando o primeiro ministro Modi, ontem eu estive na África do Sul, encontrando o presidente Zuma e agora eu estou no Brasil para encontrar a presidenta Dilma, seu governo e eu vou partir para Paris hoje à noite. E por quê? Porque, como vocês sabem, a França acolherá em alguns dias a COP21 e eu terei a honra e a alegria de presidir essa conferência. Portanto, nós vemos que, a partir dos elementos que eu vou anunciar em alguns momentos, o papel importante e prepoderante do Brasil no âmbito da conferência sobre as mudanças climáticas em Paris. E é por isso que eu quis discutir, conversar sobre essa conferência COP21 com a presidente Dilma Rousseff, que admiravelmente conhece muito esse tema e foi muito bom poder discutir com esses colegas e amigos. O Brasil é um ator histórico das negociações junto a essas questões climáticas. E nós tivemos a Cúpula da Terra em 1992, no Rio de Janeiro, onde foram lançadas as convenções, os tratados governamentais para esta questão do clima. Hoje, o Brasil tem um papel preponderante, essencial nas negociações, porque ele é reconhecido como uma força engajada, comprometida e é por isso que contamos com o Brasil para exercer esse papel ativamente em Paris, para que nós cheguemos a um consenso que deve ser encontrado frente a todos os desafios que nós temos a enfrentar. E, portanto, em Paris, nós temos o ambicioso compromisso, eu insisto nesses dois termos, porque nós precisamos lutar contra as mudanças climáticas que ameaçam a todos os países do mundo, isso serve para a Europa, para a França, para a África, para o Brasil, para todos os continentes, mas também nesse sentido do compromisso, porque a situação de diferentes países, claro, são particulares, mas elas evidenciam a necessidade de encontrarmos um acordo para que cada um possa se reencontrar, se apropriar. E uma das razões pelas quais eu decidi vir ao Brasil é porque a contribuição nacional, a partir do comprometimento da sociedade civil e da parte governamental, da RDC, que também foi submetida no final de setembro, é particularmente ambiciosa e exemplar. E eu gostaria de fazer, da mesma forma que eu fiz quando essa resolução saiu, felicita-los, porque essa contribuição mostra a ação preponderante do Brasil e que busca estar agindo de cada vez mais com força e esse tipo de ação deve ser parabenizada. E eu gostaria também de parabenizá-los pelo fato de que a presidenta Rousseff confirmou a sua vinda a Paris, 30 de novembro, e nessa oportunidade ela poderá reiterar, assim como fez hoje de manhã comigo, a sua vontade, a vontade do Brasil de que exista um acordo positivo e que, a partir de todas as contribuições já existentes, fará com que o mundo avance contra as mudanças climáticas nessa luta. E por isso o Brasil estará presente, não somente pelo governo, mas pela sociedade civil, pelas empresas brasileiras que também estão lá, representantes de cidades, de regiões e que estão atuando de uma forma vigorosa e que tem nos ajudado. Com relação à formação do grupo, nós teremos também o presidente do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, que apresentar também algo bastante importante sobre biocombustíveis de segunda geração. Então, eu acho que foi realmente muito útil tudo o que houve. É importante escutar as análises dos amigos brasileiros, é importante escutar as conclusões oriundas das experiências e negociações que vocês têm, e que também eu perceba a determinação tão importante que vocês têm junto aos franceses para o sucesso dessa conferência. E foi isso o que a Presidenta Dilma fez hoje comigo, hoje de manhã, e eu poderei sair do Brasil hoje à noite, tendo a certeza de poder contar com esse país que é exemplar neste âmbito. Acrescento que em nossas conversas, eu fiz referência à declaração entre Brasil e Alemanha, que foi adotada neste verão e que também me pareceu exemplar, não somente porque foi publicada no dia do meu aniversário, mas porque quando examinamos o conteúdo, ela, claro, se nós conseguimos realmente convencer os países, uma vez que são 195, mas ela evidencia o caminho que deve ser seguido, que é o do combate às mudanças climáticas. Então, eu estou muito contente, eu quero escutar também a vocês, mas eu estou aqui para expressar a minha alegria de poder trabalhar conjuntamente, vindo todos numa mesma direção. Então, essa declaração Brasil-Alemanha me mostra uma análise pragmática e, ao mesmo tempo, ambiciosa do assunto que estamos vivenciando. Paralelamente, também abordamos com os colegas no âmbito das relações bilaterais, Brasil e França, que são excelentes. Nós estivemos examinando novos meios de desenvolvimento, seja no âmbito educacional, cultural, das trocas econômico, o que seja, mas eu me encontro aqui num local onde sinto amizade, onde existe uma convergência nas análises, nos assuntos e, com relação ao clima, eu estou realmente feliz de poder contar com a determinação, com a experiência e com o engajamento dos nossos amigos brasileiros. Gustavo Ripp, da Folha de São Paulo. Gustavo Ripp, da Folha de São Paulo. Uma pergunta para o ministro Fabrício. O jornal britânico de Garde anoticiou... O Jornal britânico de Garde anoticiou... O Jornal britânico de Garde anoticiou nesse domingo que o Reino Unido pode se unir à ofensiva na Síria em dezembro. Amanhã, o premier David Cameron discutirá essa estratégia com o presidente francês. Como estão essas negociações? E eu gostaria de saber se o senhor acredita na possibilidade de um acordo já ocorrer nesse mês para que o Reino Unido se integre a essa ofensiva já no mês que vem. Eu gostaria também de saber como a França pretende reforçar a segurança da COP21 diante da ameaça de terrorismo. E se o tema foi discutido com a presidente Dilma Josef na audiência dessa manhã. Com relação ao segundo ponto, a segurança, é claro, é evidente que a partir do momento onde nós mantivemos a COP21 e foi uma decisão indispensável, porque não tínhamos como aceitar, era incompreensível cedermos frente ao terrorismo, porque esse problema das mudanças climáticas é um problema mundial, é um problema do século 21, portanto ele deve ser tratado. Então, a partir do momento onde decidimos, junto às Nações Unidas, de manter a COP21, claro que temos que manter a segurança, assegurá-la a 100%. Então, foram decisões já tomadas. Por um lado, nós estamos assegurando um número considerável de forças de segurança, e isso pode ser tanto civil quanto militar. E, por outro lado, não era claro a intenção da COP21, mas acabou se tornando uma decisão geral tomada, uma vez que nós declaramos um estado de sítio de vigilância particular, reforçando o controle das nossas fronteiras. Então, com relação ao que diz respeito à COP21, nosso objetivo é que ela esteja aberta à sociedade civil. Portanto, todas as delegações que estão pretendendo ir até ali, eles vão estar num sítio protegido, de Bourget, e também acredito que cada um entendeu já, não estamos autorizando manifestações, que seriam tranquilas e que estavam sendo previstas para Paris e que poderiam acolher centenas de milhares de pessoas, mas não temos como assegurar a segurança a 100% dessa quantidade de pessoas. Os organizadores entenderam muito bem. Então, tudo o que é securizável dentro das salas e dentro dos sítios onde temos a necessidade será assegurado a 100% para que nós tenhamos como controlar. Agora, a parte externa não temos. No que diz respeito particularmente aos 140 chefes de Estado que estarão presentes e que têm uma proeminência, nós vamos estar trabalhando com a segurança deles para todos os nossos visitantes, porque a nossa tarefa é de proteger e essa tarefa será integralmente assegurada. Com relação à sua outra questão, ela trata de um assunto, eu diria, um pouco diferente dessa minha visita, que diz respeito à Síria e ao governo britânico. Eu não sei o que o governo britânico vai decidir. Eu tive a oportunidade de discutir sobre isso recentemente, uma vez que estive substituindo o presidente François Hollande no G20 e eu tive até a oportunidade de encontrar a presidente Dilma e nós tivemos a oportunidade de conversar com o ministro Cameron para que nós tivéssemos como chegar a aumentar o envolvimento, a participação da Grã-Bretanha nessas operações em campo. Claro que isso precisa passar por uma autorização parlamentária, isso tudo demanda outros trâmites, mas eu não sei exatamente o que o ministro Cameron quer exatamente fazer, apesar de ter escutado algumas declarações sobre essas questões todas. O primeiro-ministro Cameron vai ser recebido amanhã de manhã na França. Infelizmente, eu vou chegar às 11h30, então, como o encontro está marcado para as 8h30, não poderei participar, mas eu tenho observado nos últimos tempos que os nossos amigos britânicos estão totalmente solidários frente às nossas análises e realmente estão se voluntariando nessa luta contra o terrorismo. E nós, junto às Nações Unidas, adotamos uma resolução e os britânicos nos apoiaram nessa adoção, que foi feita por anonimidade, mas eu gostaria de destacar o apoio dos britânicos. Claro que esse não será o único contato que vamos estabelecer durante essa semana com relação ao terrorismo e à Síria. Uma vez que, quarta-feira, não, terça-feira, nós vamos também conversar com o presidente Obama. Na quarta, nós vamos receber a ministra Merkel e depois nós vamos encontrar o presidente Putin para tratar também desse assunto. Claro que isso não nos impedirá de falar também da preparação da COP21, porque todas as oportunidades devem ser aproveitadas para podermos tratar deste assunto tão importante. Mas essa é a resposta que eu poderia lidar com relação à Síria e o que eu entendo das intenções britânicas a respeito. Ana Edgerton, Lundberg. Olá, boa tarde. Uma pergunta para o ministro Fábio. Eu queria saber, o senhor visitou vários países em vias de desenvolvimento. Eu queria saber se há preocupações ou assuntos que os países têm em comum, que estão travando as negociações, que ainda têm que ser decididas. E uma pergunta para a ministra Isabela Teixeira, eu queria saber, como foi tratado o desastre em Mariana, do barragem de São Marco? E se o Brasil está discutindo mudar as regulamentações para ambientais depois deste desastre, como vai ser apresentada a reação brasileira em COP21? Então, eu poderia responder com algumas palavras. Os três países que eu visitei, Índia, África do Sul e Brasil, são países muito importantes no âmbito da COP21. Obviamente, cada país tem o seu grau de importância. Agora, de uma forma mais precisa, de cada país, nós temos, por exemplo, a Índia, com mais de um bilhão de habitantes. Temos condições específicas, como 400, 500 milhões de pobres, e eles têm como riqueza o carvão. A África do Sul, por sua vez, possui uma situação diferenciada. Ela tem um papel preponderante na África, junto à União Africana. A União Africana preside, atualmente, o grupo dos 77 e da China. Então, existe esse tipo de análise que é importante. O Brasil, como eu falei há pouco, é um ator de primeiro plano, que tem uma grande experiência histórica nesse âmbito. Suas análises são respeitadas e o INDC é muito importante. Portanto, eu escutei o que os responsáveis nos comentaram. Eu tentei fazer uma síntese de tudo. Agora, o que mais me tocou, me impressionou, é que cada país, apesar de suas diferenças, desejam, e eu vejo que é de forma extremamente sincera, o sucesso da Conferência de Paris. E por quê? Por um lado, esse problema das mudanças climáticas é universal, porque existe agora uma conscientização deste problema, frente à população, os cientistas nos ajudaram muito nesse sentido, e hoje existe uma disponibilidade que não existia anteriormente. Nós comentamos sobre isso com a presidenta Dilma, que também esteve na... Nós falamos sobre a cúpula de Copenhagen. Nós vemos todo o engajamento de novos países, de inovações, das INDC. Hoje, enquanto eu estou falando, nós temos 170 países, de 195 que publicaram o seu INDC. Então, nós vemos que cada um, dentro das suas possibilidades, mostra esse avanço. E, portanto, nós vemos que é possível ver o futuro para 10 anos, 15 anos, 20 anos próximos. E mesmo os países que não tiveram como entregar INDCs muito ambiciosos, o fato de terem entregue e terem realizado esse exercício, evidencia a vontade de avançar. Portanto, o que eu pude perceber é uma vontade comum de que nós tenhamos muito sucesso em Paris. Sobre a questão de Mariana, acho que, inicialmente, eu gostaria aqui de destacar, e da mesma maneira que a presidenta Dilma apresentou a solidariedade do povo brasileiro ao que aconteceu em Paris, o chanceler francês também apresentou a solidariedade do povo francês ao povo brasileiro do que o o desastre ambiental sem precedentes que nós temos em Mariana. A segunda questão é que o desastre ainda está na fase crítica da emergência, como a gente chama. A lama, o que chegou ainda ontem no litoral, é ainda a primeira fase, a primeira mancha que a gente chama do processo de carreamento do que foi vazou da barragem do fundão. Nós estamos esperando para hoje, ou essa madrugada, a chegada da lama, propriamente dito. Obviamente, está sendo monitorado todo o impacto disso, não mais a questão de água já está impactada no município de Colatina, com as ações de emergências que foram tomadas, e o município de Linhares não capta diretamente no Rio Doce. Então, nós estamos com ações de emergência para a proteção da fauna e dos ecossistemas desde o primeiro dia, que vale uma referência importante, que desde o primeiro dia nós temos um sistema de alerta de emergências no Ibama, e eu fui comunicada do acidente perto de 19 horas do dia 5 de 11, imediatamente liguei para o governador de Minas Gerais, que já estava em Mariana, à procura de vítimas, tentando procurar o primeiro momento, entender o que era aquilo, e agir com a defesa civil, e imediatamente pelo governo federal, a defesa civil federal foi colocada à disposição da defesa civil municipal e estadual. Nós temos três frentes de trabalho. Essa de emergência e de mitigar o que for possível do evento é, sem sombra de dúvida, na minha opinião, o maior desastre ambiental que o Brasil já enfrentou. O segundo desafio é, obviamente, trabalharmos nas frentes de recuperação. Essa recuperação não será de curto prazo. Nós teremos que entender que há caminhos de resolver medidas emergenciais para o abastecimento de água e de voltar às atividades de pesca, por exemplo, de atividades socioeconômicas, que foram impactadas diretamente na bacia. Mas temos um desafio enorme de restauração ambiental da bacia do Rio Doce, que é tão importante não só para os brasileiros, mas também para a economia do Brasil. E o terceiro aspecto tem as questões legais, as providências estão sendo tomadas, não só do ponto de vista de multa, vários laudos técnicos estão sendo feitos, porque o acidente ainda... Nós temos que avaliar agora o que acontece no ambiente estuarino e o que acontece no ambiente marítimo. Nós estamos fazendo os modelos matemáticos, quer dizer, tem N pessoas envolvidas, N instituições envolvidas, e o arranjo jurídico legal para a parte de multas na legislação brasileira, para a parte de indenização, de maneira consertada com os estados e municípios, e a parte efetivamente de recuperação. Eu quero chamar a atenção aqui de duas medidas importantes. A presidenta Dilma Rousseff imediatamente definiu um comitê de avaliação e de gestão, monitoramento e avaliação, que integra o governo federal com os governos estaduais. Nós estamos trabalhando de maneira coordenada. Como também já teve a primeira reunião deste comitê, ela já esteve na área, nós tivemos a primeira reunião na semana passada, e ela, combinado também com os governadores, nós teremos uma ação articulada da instância do poder federativa de recuperação da bacia. Então, obviamente, todos os relatórios vão estar disponíveis, já temos sites específicos no governo federal tornando a informação disponível. A Agência Nacional de Águas, por exemplo, publicou online todas as informações sobre qualidade de água. O DNPM está dedicado aos laudos de segurança de barragem. E, obviamente, aquilo que for requerida informação do governo brasileiro, nós estaremos à disposição para esclarecer em qualquer lugar. O acidente ainda não terminou. Nós temos que concluir a migração da lama para o mar, e ali vai dispersar. E, obviamente, fazemos avaliação e começamos imediatamente o processo de revitalização e restauração da bacia. Será um trabalho, como eu disse, de longo prazo, mas nós devolveremos aos brasileiros a bacia do Rio Doce recuperada, e talvez em melhores condições do que ela estava hoje. Talvez aí tenha um aprendizado muito grande. Toda vez que tem desastres provocados por atividades econômicas, nós temos que rever parâmetros. É uma tradição no mundo, quando acontece o petróleo, o ganho do petróleo. E, certamente, o governo vai discutir, depois de socorrir das vítimas, de equacionar das questões emergenciais, todo o aperfeiçoamento necessário, que se fizer necessário em normas de segurança, em legislação, enfim. Tem vários grupos de trabalho já dedicados a isso no governo federal. E, obviamente, esperamos, na próxima semana, ter uma avaliação de tudo antes de ir para Paris. Eu estou dividida entre o clima e o acidente em Mariana. Então, eu sou mulher, literalmente, do local e do global. Então, mostrando a necessidade de trabalho articulado, mas nós vamos recuperar. Esse é o compromisso do governo da presidenta Dilma. Ela disse textualmente, temos que recuperar a bacia do Rio Doce e vamos inovar, inclusive, no chamado modelo de governança, porque essa recuperação não será circunscrita a um ou dois anos. Vai levar muito tempo e nós teremos que ser transparentes naquele que é o projeto de reconstrução da bacia do Rio Doce. Giovana Telles, TV Globo. Boa tarde. Boa tarde, ministros. A minha pergunta vai para o chanceler da França, se o nosso chanceler quiser comentar também. O que eu queria saber é qual a expectativa de vocês com relação ao papel do Brasil, a uma reação do Brasil em termos de resposta, combate e nesse trabalho de prevenção ao terrorismo, uma vez que daqui a menos de um ano nós vamos receber delegações do mundo quase todo nas Olimpíadas aqui. Muito obrigada, senhora. Nós falamos, mesmo que foi rapidamente, com a presidente Dilma Rousseff, e nós compartilhamos da seguinte análise. O que aconteceu em Paris, infelizmente, poderia acontecer em vários países do mundo, uma vez que os terroristas estão organizados de uma forma internacional. E, uma vez que o terrorismo é internacional, a resposta também deve ser dada em nível internacional. E, quando temos a responsabilidade de eventos tão importantes como as Olimpíadas, vejo como evidente para o Brasil levar em consideração essas questões de segurança. E eu disse à presidente Dilma que nós estávamos e estamos à sua disposição e é o que vamos fazer. Isso, por um lado, para transmiti-la os resultados do que estamos fazendo em Paris, e, por outro lado, para colocarmos à disposição todos os nossos serviços de inteligência para trocarmos informações e para que nós possamos reduzir esses riscos ao máximo e que possamos informar-nos uns aos outros todas as informações possíveis quanto aos grupos terroristas. E nós temos que nos preocupar com essa questão da segurança de forma séria e eu estou totalmente convencido de que o necessário será feito. Rapidamente, para fazer um rápido também comentário, totalmente de acordo com as declarações do ministro Fabius, nós abordamos com a presidenta Dilma a questão da segurança. Primeiro, lamentamos e renovamos e hipotecamos nossa solidariedade ao povo, ao governo francês, pelos tristes acontecimentos de Paris. E, evidentemente, falamos rapidamente sobre as medidas que estão sendo tomadas. Agora, ao longo do nosso almoço de trabalho, voltamos a discutir a questão e o ministro Fabius ofereceu uma possibilidade de troca de informações e de experiências do governo francês sobre a situação, sobre o caso. E para o Brasil, para o governo brasileiro, é muito bem-vindo, sobretudo porque eles têm também, o governo francês já teve a experiência de organizar a Copa do Mundo, já teve também de organizar Olimpíadas de Inverno e muitos outros grandes eventos esportivos e de outras naturezas. Então, a colaboração é sempre bem-vinda e o governo brasileiro vai ouvir e conhecer os comentários que o governo francês puder oferecer. Muito obrigado. Muitas informações que nós temos, eu gostaria de saber, a partir da sua opinião, quais são as possibilidades de que nós tenhamos realmente sucesso? Sabemos que vários países têm a sua dúvida, alguns países ainda não ousaram se engajar como poderiam. Então, como o senhor vê isso? A segunda coisa, com relação à luta contra o terrorismo e às buscas de soluções políticas, além disso, o senhor acha que a guia adotada no G20 que prevê transições para seis meses, para 18 meses, sabendo que toda uma parte do território é ocupada pelo movimento Daesh. E também temos toda uma controvérsia entre as forças russas, forças americanas, o papel do Bashar al-Assad. Então, todas essas questões, como o senhor vê isso? Você agora me colocou duas grandes perguntas e eu peço que o senhor me desculpa se eu vou tentar, porque vou tentar respondê-la de forma bastante rápida e concreta. Com relação às chances de sucesso, é necessário que haja sucesso em Paris, porque, como o secretário-geral das Nações Unidas mencionou, Ban Ki-moon, não existe plano B, porque não existe planeta B. Então, nós precisamos avançar, porque senão é a Terra inteira que vai ficar inviável para a espécie humana. Agora, claro que durante este ano a conferência vai ocorrer em Paris, nos próximos anos em outros lugares. Agora, o mais importante é que essas conferências continuem, porque os gases de efeito estufa, aqui, enquanto estamos falando, eles estão sendo emitidos para a atmosfera e não são dissolvidos. Eles continuam lá e eles ficam durante anos, outros durante décadas e outros durante séculos. E se nós não agirmos de forma rápida e eficaz, nós vamos ultrapassar o limite e aí não vamos ter mais como correr atrás. Portanto, é necessário que tenhamos sucesso este ano. Claro que nem tudo será resolvido, precisaremos de outras conferências para isso, mas eu posso dizer a vocês que Paris está num momento de mudança, onde as decisões estão sendo tomadas para que nós tenhamos a certeza de que não vamos ultrapassar o aumento dos dois graus, como estamos prevendo através das nossas discussões. Claro que eu não tenho como falar de todas as questões que estão ligadas e que têm até nomes complicados para os não especialistas, se há listas como adaptação, mitigação, perdas e danos, stock taking. Bem, todos esses termos, tudo isso são elementos técnicos indispensáveis, mas que têm um objetivo, o de que todos os países se engajem, tomem as medidas necessárias para que nós tenhamos como enfrentar. Nós não podemos chegar nem a um grau e meio, porque sabemos que mesmo com dois ainda teremos danos importantes. E tudo tem sido implementado, estabelecido para que obtenhamos este sucesso. E o fato de que tenhamos a presença de tantos chefes de Estado em nossa conferência para expressarem suas posições políticas é algo muito significativo. Então, quando nós falamos dessa questão de chefes de Estado e vemos que temos como estar frente ao mundo todo, isso foi evidenciado, será evidenciado a partir de 30 de novembro, nós veremos que todos estão de acordo com a conferência de Paris e com este assunto. e em seguida cabe a nós fazermos os nossos trabalhos pessoais. E também participei de uma reunião em Viena que foi importante porque ela reuniu pela primeira vez não somente os membros permanentes do Conselho de Segurança, que são participantes tradicionais, mas também o Irã, a Rússia, a Arábia Saudita e outros mais. e nós conseguimos chegar, claro, após uma discussão bastante árdua, a criar um guia de ações. E eu não diria que esse guia de ações, esse roteiro, será fácil a ser seguido, mas sabemos que temos que conversar com a oposição, que deverá estar reunida antes de 1º de janeiro. É necessário que exista um processo de intervenção, uma nova Constituição seja estabelecida, também teremos uma nova eleição nos próximos 18 meses. Então, tudo isso são coisas complexas. E nós estamos pensando em tudo isso. E, além do mais, temos algo que é bastante justo, ou seja, precisamos lutar contra o Daesh de forma implacável. E isso vai passar pela necessidade de utilizar a força. Mas, antes disso, precisamos encontrar uma solução política. E, para isso, é necessário que os atores discutam e que empreendam um caminho a seguir. E é isso que estamos buscando fazer. A França, com todos os que estiveram em Viena, e os que também não puderam comparecer mais, estão envolvidos. Então, nós vemos que esse tipo de situação já tem causado mais de 300 mil mortes, milhares de refugiados. As consequências não são só na Síria, mas nos países vizinhos, Jordânia, Iraque, o Líbano. E, também, traz consequências que estamos percebendo no mundo inteiro. Portanto, é necessário que nós tenhamos essas ações de segurança, que essas ações sejam exercidas de forma dura contra Daesh e Al-Qaeda e trabalharmos assim para uma melhor solução política frente a isso. É o que nós estamos fazendo.